Uma coisa que ajuda muito na vossa formação são os apontamentos, aqueles resumos iniciais ou os documentos que disponibilizam. Esta plataforma, quanto a mim, tem mais vantagens. É mais limpa, é mais óbvia. Outra das vantagens da formação é a participação das pessoas e as perguntas que as pessoas fazem. Têm experiências profissionais disparas, com questões muito práticas e que alargam mais o interesse pelaquela ferramenta, por aquele aspecto particular. É uma vantagem da vossa formação.